Olá, seja bem-vindo! Eu sou Margarete Suleiman e nessa aula nós vamos fazer esse bode pra bebê. Muito fofinho, ele é 100% algodão, bem fresquinho pro verão e muito fácil de fazer. Ele é feito em duas peças idênticas, a frente e as costas, são iguais, olha, são feitas da mesma maneira, tá? Então, é bem facinho, fica franzidinho aqui na perna. Eu vou dar a sugestão de vocês fazerem mais comprido, vou dar a sugestão de vocês fazerem também a perninha, se quiser, como shortinho. Dá pra fazer maior, dá pra fazer menor, vou dar sugestões de linha. Pra essa peça desse tamanho, eu usei um novelo do fio Amigurumi e sobrou só isso aqui pra mim. Então, se vocês quiserem fazer um pouco maior, ou tiverem um ponto um pouquinho mais frouxo do que o meu, talvez precise de mais de um novelo. A seguir, eu vou passar a lista de materiais, explicar direitinho. Então, é isso, vamos começar. Eu vou usar a linha Amigurumi da Círculo. O fio, ele tem 254 metros, o tex é 492 e vem 125 gramas. O tex significa a espessura do fio. Quanto maior o número, mais grosso é o fio. Quanto menor o número, mais fino é o fio. Então, vocês podem substituir aqui, caso vocês queiram que fica menor, ou quiser uma peça mais delicada, pelo fio Charme. Mais delicado ainda, o fio Anne, pode ser usado duplo. Tem o fio Bella também. Então, tem a Camila Fashion. Então, tem vários fios de algodão no mercado que vocês podem utilizar e vai de acordo com o seu gosto. É, aqui a sugestão de agulha de tricô é de dois e meio a quatro e meio. Eu vou usar a três e meio, mas eu sugiro que vocês façam o teste pra ver com qual agulha o seu ponto vai ficar mais bonito e com qual agulha você se sente melhor. Vamos precisar de uma agulha de costura, né, de tapeçaria, dois botõezinhos e tesoura. É bem simples, então, são só esses os materiais. Vamos começar. Nós vamos trabalhar fazendo a parte das costas, que é essa que eu já fiz. E agora, nós vamos fazer a parte da frente. As duas partes são idênticas. A única coisa que vai mudar é que na parte da frente, nós vamos colocar duas casinhas de botão aqui. Essa aqui, a gente, as costas, nós fazemos lisa. Cinco cordões de tricô, dez carreiras. E agora, na parte da frente, nós vamos colocar duas casinhas de botão. Pra vocês verem aqui o tamanho, eu tenho esse bode aqui. Ele é tamanho G. Então, olha, ele vai servir pra um bebê, eu acho que de três até seis meses. Aqui, olha, do comecinho, da ponta da fralda até aqui, olha, deu certinho. Tamanho G. E aqui, a gente ainda vai colocar as alcinhas, tá vendo? Então, aqui ainda vai as alças, que vai dar certinho pra um tamanho G. Aqui, nós vamos costurar depois. Aqui, essa parte de baixo, se vocês quiserem, tanto a parte de baixo como essa parte aqui, se vocês quiserem fazer mais comprida, é só seguir fazendo os aumentos. Eu vou explicar na hora. E aqui também, a parte da perninha, se vocês quiserem fazer mais compridinha, também é só fazer mais carreiras. Então, dá pra mudar bastante o tamanho com os mesmos pontos que nós vamos começar, dá pra você fazer maior ou menor. Então, é bem fácil. Ah, deixa eu medir aqui pra vocês de comprimento quanto que ficou. Então, com o fio Amigurumi, agulha 3,5. Olha, do começo aqui, do peitinho até o fundinho, ficou com 27,5, tá? E de largura, essa parte aqui, é onde nós vamos costurar, que seria a cava, ficou com 11 centímetros. E a lateral, também, olha, 27,5 de largura. Aqui, vou pegar essa parte aqui do início, a gente continua aumentando, né? Mas aqui, olha, até a parte da cava, 26 centímetros, tá? Então, vamos lá. Nós vamos iniciar com 36 pontos. Então, coloquei 36 pontos, dei o nozinho. Agora, eu vou fazer quatro carreiras em ponto tricô, que são cordões em tricô. Carreira de ida e volta por quatro carreiras. Se você estiver fazendo as costas, vocês podem fazer dez carreiras seguidas. Aqui, nós vamos parar na quarta, porque na quinta, nós vamos fazer as casinhas do botão. Então, aqui, olha, pra parte das costas, eu segui reto, fazendo dez carreiras, ou cinco cordões. Pra quem não sabe, um cordãozinho se forma com a carreira de ida e volta. Então, cada carreira de ida e volta, nós temos um cordãozinho. Pra ficar com cinco cordões, nós temos que fazer dez carreiras. Então, a parte das costas é só seguir fazendo dez carreiras. Como estamos fazendo agora a parte da frente, vou fazer quatro carreiras em ponto tricô. Fiz as quatro carreiras, ficando com dois cordões. Agora, nós vamos fazer uma casinha de cada lado. Lembrando que nós estamos começando de cima pra baixo. Então, nós estamos começando daqui do peito da peça até a parte das perninhas. Agora, nós vamos trabalhar quatro pontos. Um, dois, três, perdão, três pontos, laçada e dois pontos juntos. Olha, agora, nós já temos uma casinha aqui. Ficamos com um buraquinho, tá vendo? Então, três pontos, laçada, dois pontos juntos. Agora, eu vou trabalhar em tricô até sobrar quatro pontos do outro lado, onde nós vamos fazer mais uma casinha. Então, eu vou trabalhando até sobrar quatro pontos. Cheguei aqui, olha, faltando quatro pontos, eu vou fazer uma laçada e pegar dois pontos juntos. Então, ficaremos com três pontos de cada lado, antes de cada casinha. Olha, aqui tenho três pontos e uma laçada. Aqui eu tenho três pontos e uma laçada. Então, são as casinhas dos botões. Eu vou voltar essa carreira toda em tricô e vou fazer mais quatro carreiras em tricô direito e avesso, totalizando dez carreiras, ficando com cinco cordões. Finalizamos aqui essa parte aqui de cima. Agora, nós vamos começar os aumentos. É bem fácil de fazer. Nós vamos iniciar sempre com seis cordões e terminar com seis cordões. Ou seja, seis tricôs no início, seis tricôs no final, pelo lado direito. Pelo lado avesso, vai ser toda a peça feita em tricô. E esses dois pontos centrais aqui também são em tricô. Nós vamos fazer uma laçada antes, dois tricôs e uma laçada depois. Mas é bem fácil. Então, vamos começar com seis tricôs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Onze meias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Chegamos aqui nos dois pontos centrais. Esses dois pontos centrais vão ser sempre em tricô. Eu vou dar uma laçada na agulha, só laçar a agulha dessa forma e fazer dois pontos tricôs. Agora, eu preciso de uma outra laçada e o meu próximo ponto é em meia. Então, eu posso deixar o fio pra frente e trabalhar o próximo ponto em meia, que a laçada vai se formar sozinha. E assim, o avesso, a laçada já fica do lado certo pra gente trabalhar. Então, agora, eu vou repetir a mesma coisa. Fazer onze meias desse lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Tem que me sobrar seis meias, igual nós iniciamos. Então, aqui eu tenho dois, quatro, seis. Vou fazer seis tricôs. O avesso, volto em tricô. Estou novamente pelo direito, vou repetir a mesma coisa. Os seis pontos de borda em tricô. E agora, os nossos pontos meia vão aumentando um ponto pra cada lado. Nós vamos trabalhar agora doze pontos meia até chegar ali na laçada da carreira anterior. Então, se vocês não quiserem contar, é só seguir fazendo até chegar na laçada. Nos dois pontos centrais. Olha, eu cheguei aqui na laçada, eu trabalho essa laçada. E agora, eu faço outra, uma antes e uma depois dos dois pontos tricôs do centro. Então, eu faço uma laçada, trabalho os dois pontos. Vou fazer outra laçada, porque tá antes dessa aqui, olha. É uma antes e uma depois dos dois pontos centrais. Como o meu próximo ponto é meia, vou deixar o fio pra frente. Então, faço a laçada e trabalho todos os pontos meia até chegar nos últimos seis pontos da borda. Então, eu venho trabalhando... Até chegar nos seis últimos pontos. Chegando aqui nos seis últimos, eu trabalho em tricô. E volto todo o avesso em tricô. Novamente pelo direito. Agora, eu vou seguir fazendo esse trabalho por quinze vezes. Até ficar num total de sessenta e seis pontos. Aqui, olha, nós vamos ter, a partir desse começo aqui, nós vamos ter quinze cordões de tricô. Se você começar a contar do início, serão vinte cordões no total. Nós vamos fazer quinze aumentos fazendo as bordas. Depois, nós vamos continuar fazendo os aumentos sem as bordas aqui, ó. Tá vendo? Então, vai ser esse trabalho por toda a peça. Mas eu vou fazer as quinze e volto com vocês. Então, agora, é só seguir fazendo um aumento pra cada lado. Eu venho trabalhando em meia até chegar nos dois pontos tricô aqui centrais. Aí, eu vou sempre fazer uma laçada antes e uma laçada depois, que são os aumentos. Então, seis tricôs. Aí, agora, eu tenho treze meias. Laçada, dois tricôs. Laçada, treze meias. Na próxima, eu vou ter quatorze, quinze, e totalizando, assim, sessenta e seis pontos. Então, é só contar quinze cordões a partir desse início, ou vinte a partir do comecinho aqui, ficando com sessenta e seis pontos. Só esse trabalhinho. O avesso sempre em tricô. Fiz essa repetição, então, aqui por quinze vezes pelo lado direito, ficando num total aqui de quinze cordões, sessenta e seis pontos. Vocês podem contar por aqui também, olha, quinze vezes. Agora, nós vamos continuar com esse mesmo trabalho, mas sem os pontos de borda. Só trabalhando totalmente em meia até os dois pontos centrais. Fazer a laçada, os dois tricôs, laçada e tudo em meia. Eu vou fazer assim até ficar num total de cem pontos na agulha. Se você estiver fazendo maior, você pode continuar fazendo as carreiras de aumento até o comprimento que você desejar. Tá? O meu aqui, então, eu vou fazer até ficar com cem pontos. Então, agora, olha, não temos mais os seis pontos em tricô de borda. Nós já começamos fazendo em ponto meia até ali os dois pontos centrais. Trabalhando em meia pelo direito e tricô pelo avesso e fazendo os aumentos como a gente estava fazendo. Eu vou chegar ali até o meio pra fazer com vocês. Cheguei aqui nos pontos centrais, olha, nos dois pontos tricô. Eu faço a laçada, dois tricôs. Laçada e continuo trabalhando em ponto meia por todos os pontos até o final. E volto todo em tricô. Então, olha, não teremos mais os pontos de borda. Vai ficar aqui assim, dessa maneira, olha. Sem os pontos de borda. E pelo avesso, sempre em tricô. Então, eu vou trabalhar assim por toda a extensão do trabalho até ficar com cem pontos. Tá? Até essa parte aqui. Aí, nós vamos separar as duas perninhas. Vim fazendo, então, os aumentos aqui, as laçadas. E cheguei com cem pontos. A partir daqui, se você quiser fazer maior, mais comprido e mais larguinho, é só continuar fazendo essa sequência. Trabalhando os pontos laterais. E aqui, fazendo os aumentos e fazendo o comprimento que você quer. Só que aí, não vai utilizar apenas um novelo. Vai precisar de mais um novelo. Caso vocês estejam usando o mesmo novelo que eu. Agora, eu vou trabalhar em pontos meia até esse ponto aqui do meio. Temos dois pontos aqui. Eu vou vir trabalhando em ponto meia por toda a carreira, até a metade do trabalho, por 50 pontos. Cheguei aqui na metade do trabalho, vou virar e vou trabalhar somente esse lado. Esses pontos, eu vou deixar na agulha, porque eles não me incomodam. Se você quiser, você pode colocar num alfinete auxiliar. Mas, pra mim, eu vou deixar aqui. Então, olha, nós vamos trabalhar uma perninha de cada vez. Nós estamos trabalhando agora esse lado. Vou trabalhar primeiro esse lado, depois eu emendo o fio e trabalho o outro lado. Aqui, eu fiz por três carreiras e arrematei na quarta, pra ficar esse franzidinho. Se você também quiser fazer tipo shortinho, mais comprido, é só trabalhar o tanto de carreiras que você gostar. Pode ser quatro, pode ser seis, oito, até você achar que tá do tamanho certo. Então, agora, eu vou virar o trabalho e vou fazer avesso e direito. E no avesso, no outro próximo avesso, nós vamos arrematar. Então, eu vou trabalhar três carreiras. Já fiz uma, vou fazer a segunda e mais a terceira. Fiz a carreira do avesso e do direito. Ó, a perninha vai ficar com esse tanto aqui e mais a barra em tricô. Então, eu vou virar novamente e aqui pelo avesso, nós vamos diminuir metade dos pontos. Pra isso, eu vou pegar dois pontos juntos por toda a carreira. Então, eu pego dois pontos e trabalho. Aí, novamente, dois pontos juntos e trabalho. Assim, eu vou diminuir metade dos pontos. Nós tínhamos 50, vamos ficar com 25, pegando dois pontos juntos por toda a carreira, até o final. Aí, vai ficar aquele franzidinho bem bonitinho. Terminando aqui a carreira, vou terminar com dois pontos juntos também. Eu vou virar e agora, eu vou trabalhar só em ponto tricô. Olha, vai ficar franzidinho assim. Só em ponto tricô por sete carreiras. Na oitava, nós vamos arrematar. Então, só vindo tricô avesso e direito. Fiz, então, sete carreiras em ponto tricô. Agora, pelo avesso, eu vou arrematar em ponto meia. Vou trabalhar um ponto meia e mais um. Aí, eu pego esse primeiro ponto que trabalhei e jogo por cima do segundo. Aí, eu vou fazendo assim. Faço um ponto meia, pego o que está na agulha e jogo por cima do segundo. Novamente, mais um ponto. Pego o que está na agulha e jogo por cima do segundo. E vou assim até sobrar um ponto. Faço um ponto e pego o que está na agulha e jogo por cima. Um ponto, pego o que está na agulha e jogo por cima até sobrar um ponto. Opa! Foi. Então, eu vou assim até o final. Fiquei com um ponto aqui. Eu puxo a laçada. Vou deixar um pedaço bom de fio pra costurar essa lateral. Então, eu deixo um pedaço bom. Corto o fio. Passo por dentro da argolinha. Do último ponto. E ajusto aqui, olha. Dou uma ajustadinha. E agora, nós vamos fazer o mesmo trabalho. Deixa eu ajustar melhor. Nós vamos fazer o mesmo trabalho dessa perninha na outra. Então, se você fez maior, você também vai fazer a outra do mesmo tamanho. Vou pegar o fio do novelo e vou amarrar nesse primeiro ponto aqui, olha. No ponto que era do meio aqui. Então, eu passo o fio por dentro aqui do primeiro ponto. Posso deixar um pedacinho pra ajudar a costurar na perna. E dou um nozinho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Faço três carreiras. Na quarta, pelo avesso, eu pego dois pontos juntos. E depois, faço a barrinha em ponto tricô, exatamente como vocês fizeram desse lado, tá? Então, é só trabalhar da mesma forma. Olha que gracinha. Ficou todo franzidinho. E aqui vai ficar todo bom baixinho, assim, bem soltinho. Então, é só fazer a outra perninha exatamente igual a essa. Terminei, então, aqui a parte da frente. Agora, vocês vão fazer mais uma idêntica a essa. Porém, sem as casinhas de botão. Que vai ser a parte das costas. A minha já tava pronta, como eu mostrei pra vocês. Então, essa é a parte das costas. Do mesmo jeitinho, porém, sem as casinhas de botão. Mas, nós vamos fazer a alça na parte das costas. Eu já fiz uma aqui. Então, essa aqui, eu peguei de fora pra dentro os pontos. Vocês vão fazer da mesma maneira desse lado aqui. Só que desse lado, como é um pouquinho mais complicado, eu vou fazer com vocês. Complicado, porque eu tenho que contar seis pontos daqui pra cá. Aqui, eu já pego do início. Então, eu vou contar aqui bem a pontinha. Olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, aqui vai ser o meu primeiro ponto. Eu vou pegar o fio e vou passar aqui por dentro desse ponto. Se vocês tiverem uma agulha de crochê, fica mais fácil, tá? Senão, vocês podem puxar com a própria agulha de tricô mesmo. Então, eu vou passar o fio aqui. Eu dou um nozinho. E depois, essa ponta eu escondo lá pro lado do avesso. Ah, então, aqui eu vou puxar o meu primeiro ponto. Eu pego aqui, puxo. Eu prefiro puxar com agulha de crochê. Eu vou ensinar também com agulha de tricô. Então, esse eu tenho o meu primeiro ponto. Nós vamos ter que ter seis pontos pra acompanhar essa lateralzinha aqui. Se você não tem agulha de crochê, você vai fazer o seguinte. Vai colocar a agulha aqui no próximo ponto. Vai dar uma laçada e vai puxar esse ponto aqui até vir aqui pro outro lado. Então, aqui temos dois. Aí, eu vou pro terceiro. Então, eu laço e puxo a laçadinha aqui pro outro lado. Se você quiser fazer com agulha de crochê, então, é só colocar a agulha de crochê no ponto. Puxo a laçada e passo aqui por dentro. Então, aqui temos quatro. Vou para o quinto. E aqui o sexto bem na pontinha. Tá? E agora, eu só vou trabalhar em tricô, carreira de ida e volta. Eu coloquei aqui 15 cordões. Deixa eu ver quantos centímetros que ficou. Ficou num total de oito centímetros. Então, eu fiz oito centímetros, ela vai dobrar dessa maneira. Se você quiser fazer um pouquinho maior, também a seu gosto. Tu pode fazer maior e aí vai servir mais também, porque aí, consequentemente, vai ficar mais compridinho. Então, agora, pra finalizar, só fazer carreiras de tricô em cordões por 15 cordões ou oito centímetros. Ou se você quiser maior, também pode fazer maior. Com as duas partes prontas, eu vou colocar os dois direitos pra cima e vou costurar aqui o entrepernas. Então, eu vou unir bem certinho esses dois pontos centrais, pra ficar bem certinho os dois lados. E vou começar a costurar. Posso começar aqui também, olha, pelo meio, ou posso começar aqui pela lateral. Então, eu venho, pego um pontinho aqui, ó, logo no início... E vou unir. Aí, venho do outro lado, dou um nozinho aqui pra segurar bem o fio, pra apertar bem. Ó, puxo bem. E travei a linha, né? Agora, eu vou no próximo ponto... De um lado e vou do outro. Ó, ficando bem certinho. Pego um gominho desse lado do tricô e um gominho desse lado. Unindo assim, olha, certinho as carreiras do ponto tricô. Ó, ficou certinho aqui, bem unido. Posso ajustar mais um pouco, puxando o fio sem franzir. E vou costurar aqui, olha, até o fim. Igualando bem certinho as partes das carreiras e os pontos centrais. Pegando um ponto de um lado e um ponto do outro. Pode usar também esse fio do outro lado, pode usar esse fio. E depois, é só esconder pelo lado avesso. Terminei aqui de costurar o entrepernas. Escondi os fiozinhos que tinha que ter escondido, olha. Aqui fica um pouquinho grosseiro mesmo, mas vai pegar na fralda. Então, não vai machucar o bebê. Agora, nós vamos costurar as laterais. Aqui, olha, onde nós deixamos o fio um pouquinho maior. Eu venho... E vou costurando também da mesma forma. Pego aqui o primeiro ponto, bem aqui no comecinho. Volto aqui do outro lado pra travar o fio. Então, eu puxo bem e travo aqui, ó. Deixa o fio bem travadinho. E vou fazer da mesma forma. Pego um pontinho de um lado, igualando aqui as duas partes de ponto tricô. Pego um pontinho do outro. Então, eu vou assim, vou chegar ali no ponto meia pra explicar pra vocês como que é feito no ponto meia. Dou uma puxadinha. Esse último pontinho aqui em tricô. Agora, aqui no ponto meia, ele fica um pouquinho enroladinho, ó. A gente tem que desenrolar. Aqui, eu tenho esse primeiro ponto. Então, eu vou pegar aqui, olha. Pego duas alcinhas aqui. E puxo. E aqui também, a mesma coisa. Esse ponto primeiro, eu vou colocar pra dentro. Vou pegar duas alcinhas aqui. E aqui. Duas alcinhas do outro lado. Vou puxar, olha. E duas alcinhas desse lado. E vou assim, costurando, ó. Vai ficando bem certinho, tá vendo, ó? Pego duas alcinhas desse lado. E vou desenrolando com esse dedo aqui. Eu desenrolo. E puxo. Vou costurar até chegar aqui, olha. Essa parte das bordas em tricô. Depois, eu vou deixar solto. E aqui, a gente vai amarrar com o botãozinho. Então, é só finalizar as costuras. Esconder todos esses fiozinhos soltos. Prender o botãozinho aqui. E amarrar aqui, ó. Colocar o botãozinho aqui. E as costuras vão ser feitas até aqui, nessa parte que nós fizemos as bordas em tricô. E aí, está pronto. Eu vou finalizar o meu aqui e volto pra mostrar como ficou. Finalizei as costuras. Preguei os botõezinhos. Olha que graça que fica. Se você quiser fazer essa alcinha maior e ir mudando o botãozinho conforme a criança cresce, também é uma boa dica. Porque aí, dá pra usar mais tempo. Então, as costuras ficaram bem feitinhas, olha. E aqui, está pronta mais uma peça. Eu espero ter ajudado. Se você gostou dessa peça, inscreva-se. Fique à vontade também para curtir e compartilhar. Um beijo a todos e até a próxima. Obrigada!